É isso aí galera, você que acompanha meu trabalho aí, Emerson Brasa, novamente na área aí, beleza? Com mais um instrumento vendido aí, esse cavaquinho aqui elétrico, beleza? Vai estar elétrico aqui ó, beleza? Vai lá para o grande Marco, muito obrigado Marco pela sua paciência aí Na cidade de Cascavel, Paraná, beleza Marco? Seu cavaquinho aqui estou enviando hoje, dia 22 do 10 Muito obrigado Marco pela sua compra na minha loja virtual, www.emersonbrasamusic.com.br Vou estar mandando a capa de brinde para você também, hein? Valeu, muito obrigado, hein?